A procura pelo imunizante contra a covid-19 surpreendeu os trabalhadores da saúde neste ponto de vacinação, que fica no shopping João Pessoa. Foram cerca de 1.500 doses aplicadas nesta terça-feira. E segundo dados estaduais, mesmo com a movimentação intensa, muitos jovens ainda não foram se vacinar. Mas esse não é o caso da Marina, que completou 17 anos bem no dia que a vacinação contra a covid chegou na faixa etária dela. A gente tem que se imunizar para prevenir que outras pessoas peguem o vírus, que a gente passe para familiares, então é muito importante. Se vacinem. E a Eduarda deixou até o medo de agulha em casa e veio se imunizar. Ela não quis esperar nem mais um dia para se proteger. Porque esse vírus está matando muita gente, né? Então é importante se vacinar, se cuidar. É importante estar imunizado, né? A Secretaria Municipal de Saúde estima que 17.252 adolescentes com 17 anos recebam a vacina em Porto Alegre. A aplicação do imunizante será mantida em 11 unidades de saúde e no shopping João Pessoa, no bairro Farroupilha. A adesão do público jovem à vacinação é considerada imprescindível para alcançarmos a imunidade coletiva. Não diminuir a circulação do vírus através da imunidade de rebanho é fazer com que esse vírus possa continuar chegando nos indivíduos suscetíveis e causando doença grave, internação e óbito. Então é importante que a gente consiga diminuir o número de contaminações para diminuir o número de indivíduos infectantes. Será mantida também a imunização de adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos. As equipes volantes do rolê da vacina estarão nas unidades de saúde São Carlos, Modelo, Tristeza e Ramos no período noturno, sem a necessidade de agendamento prévio. Já para aqueles que receberam AstraZeneca há pelo menos 10 semanas, a segunda dose será aplicada em 30 unidades de saúde. Para quem tomou a primeira dose da Coronavac há 28 dias, pode receber a segunda em uma das 13 unidades de saúde que disponibilizarão esse imunizante. Já para quem recebeu a dose da Pfizer, é bom ficar atento, porque teve redução do intervalo. A partir desta quarta-feira, poderão tomar a segunda dose todos aqueles que se vacinaram há oito semanas ou mais. Assim, as pessoas que foram imunizadas até o dia 21 de julho poderão buscar um dos pontos de vacinação que disponibilizarão esse imunizante. Enquanto isso, o número de jovens que ainda precisa se vacinar contra a Covid-19 e também o de pessoas que não voltam para fazer a segunda dose preocupa especialistas, que ressaltam as consequências da escolha de não cumprir o ciclo de vacinação. Os pais têm uma responsabilidade muito grande por zelar pela segurança dos adolescentes, dos seus filhos, e também proteger não só diretamente eles, mas indiretamente os outros adolescentes. E nesse grupo nós também temos adolescentes que fazem parte de situações de risco, que podem ter as complicações mais graves da Covid. E também transmitir para outras faixas etárias de adultos e adolescentes.